O que está acontecendo, embora a praça seja um programa de televisão, a praça virou um programa de família. Então tem muitas coisas que a gente faz que certamente outra emissora não daria para fazer, que é o caso de agora. Eu vou dedicar o programa de hoje a uma equipe, ou melhor, a duas equipes. Uma comandada pelo médico doutor Celso Alves. Que é da Amil de Alphaville. E a segunda, a equipe cardiológica e da UTI do Total Corr daqui de São Paulo. Porque eu não noticiei, que não faz parte da minha maneira de viver, quanto a minha vida pessoal. Mas o Marcelo, na quinta-feira passada, teve um infarto muito forte. Está vivo por milagre e porque existe uma equipe igual a do doutor Celso Alves. Ele teve oito paradas cardíacas. Está vivo por milagre. Está salvo, está fora de perigo, está em casa. E eu queria dizer a todos os médicos que me atenderam ao meu filho. Deus lhe pague. Porque Deus me devolveu o Marcelo, vivo, inteiro. Muito obrigado. Vamos dar palmas para o Marcelo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.